Olha, Noa, você tá vendo isso? Ô, é um homem de pedra aqui, pô. Não, esse homem foi transformado em pedra pela medusa. E ali na frente, como a gente pode ver, tem o covil dela. E é pra lá que a gente vai, mano. A gente vai dar de cara com essa medusa e ver qual é a dela, porque ela tá transformando as pessoas em pedra. Olha aquilo, tem um cara que virou pedra aqui, tem um cara, outro aqui. Mano, o que mais que ela pode transformar em pedra? Hum, Noa, sem contar que se a gente pegar a cabeça dela, a gente pode usar os poderes e transformar em pedra dela. Vamos fazer isso? Sim, vamos, 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 vamos. Fechou, então vamos lá, é agora. E galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui pra mais um vídeozinho de Minecraft pra vocês, meus queridos. Hoje com o faraó, vai atrás da medusa para pegar a cabeça dela e transformar em pedra aqueles que vinherem nos atacar, tá ligado? A gente aqui no mundo do Minecraft é onde tem uma medusa, mano. E essa medusa, ela simplesmente consegue transformar as pessoas em pedra só de olhar pra ela, mano. Então ela é muito poderosa, muito terebrosa e a gente vai ter que tomar muito cuidado pra poder lidar com essa medusa, fechou? Tô aqui com o Noazinho, porque o Noazinho disse que ele é o cara que enfrenta medusas, né, Noazinho? Ó, você viu o hipogrifo lá em cima? Sim, eu vi, ele tá avando por aqui. Oi, eu tô hipogrifo. Tem que tomar cuidado que ele ataca, viu? Tem que tomar cuidado. Mano, a gente tem essa estátua aqui e a gente precisa ficar atento o máximo possível porque, mano, como que a medusa conseguiu transformar esses caras em pedra? Será que ela sai do covil dela? Não sei, mas tem como ela sair do covil dela? Porque lá não é trancado. Não sei. Vamos fazer o seguinte, Noazinho. Vamos até ali pra gente pegar, pelo menos, né, madeirinha pra gente conseguir fazer um barquinho pra você porque sua armadura não é que nem a minha, né? Pra você que não sabe, a minha armadura é aquela armadura do bicho do mar, né? Então, tipo assim, ó, olha só, eu consigo respirar embaixo d'água, meu querido. Olha, tem um hipocampo ali na frente! Que massa, olha isso, galera, é um hipocampo, é tipo um cavalo do mar. Ele é bem bonzinho, só não pode bater nele, senão ele fica nervoso com você, Noa. Mas, Noa, vai nadando por cima aí que você não tem respiração aquática. Eu tenho, dá licença, dá licença que eu tenho. E, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um barquinho pra você pra você conseguir chegar lá no tempo. Eu acho que até pra mim vai servir o barquinho porque o que acontece? Apesar de eu respirar embaixo d'água, eu não tenho tanta velocidade na água, entendeu? Então, tipo, eu só respiro, mas eu não consigo nadar tão rápido. Então, a gente vai pegar o barquinho pra gente chegar o mais rápido possível lá no covil da medusa, entendeu? Eu já fui algumas vezes, entendeu? Tipo, no covil da medusa, mas, tipo, não sei se agora mudou. Como hoje deu uma atualizada. Mas vamos dar uma olhada aqui pra ver o que vai ter de bom. Vou fazer aqui a craft table, né? Já fiz aqui nossa craft table. E agora já dá pra fazer o barquinho, que é bem simples. Vou fazer dois já. Aí, eu já fiz o barco pra você. Ah, não, fiz aqui também. Olha lá, olha lá! Olha lá! O dragão do mar, meus queridos. É aquele bicho gigantesco ali, ó. Ah, sim, é aquele que fica pulando? Ele tá vindo na nossa direção. Olha lá o tamanho dele, mano. Vambora, nozinho, vambora, vambora. Ó, vou fazer o seguinte. Já vou colocar aqui o barquinho. Você tem um barquinho aí pra você aí, ó. Ih, já tem. Então vai. Vamos embora. Vamos embora, enquanto ainda há tempo. Vamos embora, encontrar a medusa. Nozinho, eu não falei pra você uma coisa, meu querido. Diga. Você está aí com a faixa protetora dos olhos? Sim, por quê? Porque você vai ter que usá-la, porque se não a medusa... Medusa. A medusa vai te transformar em pedra. A medusa. Você não tem, não? Eu tenho, meu querido. Tá pensando que não? Eu tenho tudo. Eu estou preparado para tudo. Eu tenho espada, eu tenho picareta. Eu tenho tudo que a gente vai necessitar pra poder enfrentar essa criatura, né? O problema é que eu não sei se vai ser o suficiente, porque ela é muito poderosa se enquanto ela consegue transformar a gente em pedra, entendeu? Então tem que tomar o máximo de cuidado possível. Esse daqui é o covil dela, tá vendo? E aí, quem vai na frente? Eu não deixo que eu vou. Olha, até que ele não dá tão cagão hoje. Não! Nossa, não! Tem Creeper? Tem Creeper, oxi. Vai, agora, vai. Ai, meu Deus. Matou a tempo. Eita, eita! Olha aqui, Noah. Tem cara se transformando em pedra também. Nossa, eu nem notei, então, rapaz, me tá camufando. Escuta, escuta. Você está usando esse barulho embaixo da terra? É aqui que ela tá, meus queridos. É aqui, mano. Deixa eu ver. Ela deve estar embaixo da terra. Tem contra algum jeito de descer. Tem uma alavanca aqui. Noah, você tem tocha? Faz o seguinte. Pega as tochas aí e vamos iluminar tudo aqui. Tá, que eu vou pegar aqui. Você não teria uma tocha? Não, é porque eu tava preparado pra tocha, né? Porém... Ai, meu Deus. Faz aí, crafita. Crafita, pelo menos. Crafita. Crafita a tocha pra gente conseguir iluminar aqui, meu querido. Porque só assim a gente vai enxergar tudo. Que eu não tô enxergando porcaria nenhuma aqui dentro. Não dá pra enxergar nada. Ó, se você quiser, eu consigo fazer os sticks aqui. E aí você pode fazer mais qualquer coisa. Cadê você? É o que eu vou fazer. Tá crafitando? Você pegou a crafita? Nem precisa de crafitar, meu querido. É só pegar aí o bichano. O coisa. O carvão. Eu vou botar... Mano, deixa eu dar uma olhada aqui fora pra ver. Mano, ela tá logo aqui embaixo da gente. Só que a gente precisa iluminar aqui. Cadê, Noah? Cadê? Eu tenho que fazer só 16, pessoal. Tá, não tem problema. Então dá aí essas 16 tochas. Aí, ó. Qualquer coisa, se você precisar, tem mais stick aí, ó. Então vamos dar iluminada pra gente enxergar. Ó, tem uma alavanca aqui. E aí tem... Olha, tem outra alavanca aqui também, mano. E essa aqui também, ó. Aqui, ó. Nossa, tem outra... Nossa, tem outra aqui também. Caraca, tem muita alavanca. Qual alavanca será certa? Tá, vamos lá. Vou puxar essa daqui. Nada. Não aconteceu nada. Vamos puxar essa daqui, então. Eita! Aconteceu? Nossa, Noah, gente. Você acertou certo. Calma. Carma, carma. Peraí, 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 peraí. Vou fazer um negócio. Vou adicionar aqui gráficos. Aí, luzes dinâmicas. Sim. A gente vai ter que dar iluminada. Noah, faz o seguinte. Coloca já a sua faixa. Tira o capacete e coloca a sua faixa. Meu Deus do céu. É agora que a gente vai entrar. Olha, Noah, como é que fica. Eu tô vendo vocês piando aí por baixo. Não, eu tô vendo? Olha, eles... Olha, eu tô vendo aí piando. Tá. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Vou iluminar com a outra mão. Então, vamos lá. Alô? Cadê ela? Meu Deus do céu, esqueleto. Ah, tá aqui. Não, eu tô envenenado. Ferrou. Noah, se afasta. Se afasta, se afasta. Meu Deus, mano. Cadê você? Ah, tá aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Ela aqui. Acertei ela. Eita, Noah. Acerta ela. Vai pra trás, vai pra trás. Cuidado. Tô acertando ela. Noah, corre. Meu Deus. Cuidado. Olha a cara dela, meus queridos. Ela vai conseguir transformar a gente em pedra. Não olha diretamente no olho dela. Matei. Noah. Matei, olha isso. Já pode tirar, já pode tirar a faixa. Meu Deus do céu, mano. Olha aqui, ela mortinha no chão. A gente arrancou a cabeça dela. Olha aqui, Noah, a cabeça dela. Não, eu não vou olhar pra cabeça dela, não, tá marido? Olha, ela transformou o Creeper. O Creeper também virou. O esqueleto aqui, Cole. O esqueleto. Mano, tem o esqueleto que virou a caveira também. Nossa, que massa, velho. Vê se tem alguma coisa por aqui. Olha, aqui tá tudo aberto. Oi, Noah, dá pra gente passar por aqui. Dá pra gente entrar por aqui por baixo. Olha isso. Não acredito que dá pra gente ir por aqui por baixo. Nossa, a gente teve todo o trabalho à toa, gente. Que raiva, mano. Nossa, mas pelo menos a gente conseguiu aqui a cabeça da medusa, mano. E aí, como é que a gente vai usar isso aqui no azinho? Mano, se você quiser, eu posso usar aí. Dá aí na minha mão. Não, a gente tem que pensar numa coisa da hora aí pra gente poder usar. Deixa eu ver. Vamos usar no... Já imagina se a gente usa em algum bicho forte e ele virar pedra. Nossa, Noah, por que que... Oi. Ah, aí é fundo, né, meu filho? Aí, pronto. Vamos voltar lá pra terra pra gente ver aqui o que que dá pra gente fazer com isso daqui. De repente, a gente podia testar em um monstro, no azinho. Então, e se a gente... E se a gente testar naquele hipogrifo ali, como... Ou também naquele bicho lá do mar, o dragão do mar, né, que você falou? Ah, a gente tinha que procurar sabe o que, no azinho? Um dragão de verdade, mano. Um dragãozão... Mas tem como, meu filho? Ali, o dragão do mar! Olha lá! Não, eu não posso olhar pra esse negócio. Olha lá, gente. Pelo amor de Deus, mano. Que que é isso? Olha lá, ele tá na terra. Vem, nozinho! É agora a nossa chance, meu querido. É agora a nossa chance. Ai. Olha isso. Olha o jeito que ele pula. Ele come a vaca. Ele come. Pera aí. Vai. 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 Viu na pedra? Mentira. Eita. Nossa, mano. Ele tá gritando. Ele tá gritando. Nossa, transformamos ele em pedra, mano. Que massa, velho. Dá realmente pra gente transformar em pedra, Noah. Meu Deus do céu. Imagina se eu tivesse... Só que você perde a cabeça, né? Você perde a cabeça da medusa. Agora, imagina se eu tivesse várias, tipo, né? Várias, assim, tipo, várias cabeças, né? Se eu tivesse várias cabeças de medusa. Game mod zero. Olha isso. Nozinho. 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 Você não precisa olhar? Trouxe. No favor! Cadê? Cadê a cor? Não acredito que você fez isso. Não, mas só tira só pra você ver o negócio ali. Transformei. Transformei. Transformei ele em pedra. Nozinho virou pedra, mano. Que da hora. Deixa eu ver se o porquinho vira pedra também. Olha o porquinho também vira pedra, mano. Que massa. Não, vamos procurar um dragão pra ver se tem um dragão por aqui? Vamos procurar um dragão. O dragão vai atacar. A gente prende ele na hora. Nossa, o ruim é que você só pode usar uma vez, velho. Eu deveria dar pra você usar, tipo, várias vezes, tá ligado? Também fiquei, né, co? E o dragão daqui é OP, né? O dragão daqui é muito OP, mano. É, é chato pra caramba. Será que tem dragãozão? O hipogrifo! Vou testar no hipogrifo. Já que não tem dragão, a gente pode testar no hipogrifo. Cadê? Como é que sobe? Meu Deus. Você não fez bloco? Mano, ferrou. Não fez bloco, né? Não tem bloco, né, Nozinho? Mano, eu vou tirar isso aqui daqui que tá me atrapalhando já. Não fez bloco. Eu já tô subindo aqui, ó. Me dá aí, bloco, então, já que você tem bloco. Menino, só tem pouco, né? Não, nunca tem nada. Eu acho incrível. O cuno não tem nada, gente. Nada, nada, nada. O hipogrifo vai embora se a gente ficar demorando. Tem algo, menino. Olha lá. Olha lá o hipogrifo, mano. Deixa eu comer a carlinha aqui. Mano, pra você congelar ele, não eu, tá? Não é congelar, petrificar. Petrificar. Ó, tem que tomar cuidado que ele ataca também, viu, hipogrifo? Vamos lá, meus queridos. Vamos lá, pra ver se a gente consegue transformar o hipogrifo em pedra. 3, 2, 1. Nossa, transformou também. Ô, não, mas o que acontece? Será que não tem como destransformar? Enquanto você bate com a picareta, some. Tem outra aqui, tem outra aqui! Meu Deus! Vai! Não funfou, não, não tá funfando. Aê! Transformei. Mano, que terebrosa. Dá pra colocar a estátua dessa lá na casa. Mano, simplesmente a cabeça da medusa faz com que a gente transforme qualquer bicho aqui, né? Qualquer ser com vida em pedra, mano. Então, literalmente, vira pedra, que nem aconteceu com o Nozinho, né, Nozinho? É, né? Ah, não, como? Dá, dá! Você tava olhando pra mim! Galera, o Nozinho virou pedrinho, bichinho, gente. Mas, olha só! Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante, tá? Com o Faraó, eu consigo aqui transformar tudo em pedra, mano. Que negócio insano! Eu peguei várias cabeças aqui no GM também, só pra gente dar uma testada maior, porque tipo, precisava testar melhor o negócio, né? Tipo, é uma medusa, afinal de contas, né? E ó, o porquinho também, ó! E é isso, meus queridos! O porquinho também virou pedra pra tumba! Faraó, eu vou entrar pra tumba! Meu Deus, sem bicho aqui! Valeu, falou! E eu! Meu Deus, se pôr grifo, tá vindo! Fui!